Olá, hoje eu estou aqui para conversar com você que é cuidadora de idosos que têm a doença de alzheimer especialmente se você é esposa de um idoso que tem essa doença e no momento você está enfrentando aquela fase quando ele esquece de você, não lembra mais que você é esposa, não lembra seu nome aquela fase difícil que dói no coração, mas eu tenho certeza que essa história que eu vou te contar vai te impactar, vai te emocionar e você vai aprender a lidar com tudo isso de uma forma muito mais tranquila muito mais suave. Algum tempo atrás eu atendi Dona Maria e Seu João gente, Seu João ficou assim um longo tempo internado no hospital onde eu trabalhava eu estava numa fase mais moderada para avançada da doença de alzheimer, nessa fase aí já de esquecimento e aí a esposa dele, a Dona Maria, vivia pelos cantos chorando, vivia triste e aí um certo dia eu chamei a Dona Maria e falei assim, Dona Maria, vamos lá na sala para a gente bater um papo, vamos conversar e aí ela, com aqueles olhos fundos, com o olheiro muito triste falei para ela e falei, Dona Maria, o que está acontecendo? e ela me falou, falou, Juliana, olha só, eu sou casada já há mais de 20 anos 20 anos, né, com o Seu João e ele esquece de mim ele lembra da ex-esposa dele do primeiro casamento, ele chama ela o tempo inteiro e quando ele faz isso toda manhã eu fico triste eu fico com raiva e às vezes eu brigo com ele e aí ele quer se afastar, ele fica agressivo comigo eu não sei como lidar com isso mais, eu já estou cansada eu vivo triste, eu vivo chorando e realmente olhando para ela dava para ver que ela já estava assim num processo de tristeza muito profunda, né e aí eu fiquei ouvindo aquela situação ali falei assim, bom, Dona Maria hoje vai chorar mas ela vai chorar de alegria, vai chorar de emoção e aí passou umas horas do dia quando foi à noite, quando a enfermaria é do hospital, né, a gente está mais tranquila, né já temos poucas pessoas transitando ali pela instituição eu fui lá, cheguei pertinho de Seu João Seu João estava lá no cantinho da enfermaria, quietinho Dona Maria do outro lado, assim, um pouquinho afastada dele até com medo, né, dele ter agressividade com ela enfim, eu olhei para Seu João falei assim, oi Seu João, tudo bom? Meu nome é Juliana queria te apresentar uma pessoa Seu está vendo aquela moça que está ali? O que o senhor acha dela? Ele olhou para ela e falou assim, é uma moça bonita muito bonita essa moça aí eu falei, se o senhor gostaria de conhecê-la, é uma amiga minha aí ele falou, se eu gostaria de conhecê-la, sim aí eu fui e chamei Dona Maria e tal eu falei assim, ah, você é Dona Maria? Ela é minha amiga aí ele foi e me chamou, assim, falou no meu ouvidinho ele falou assim, ó, ela é uma moça muito bonita muito linda, sua amiga aí eu falei, por que o senhor não fala para ela? aí ele falou, será que ela não vai ficar chateada? eu falei assim, ó, acho que ela não vai ficar chateada não porque eu estava observando ali eu acho que a minha amiga também estava de olho no senhor e aí ele foi e virou para ela falou assim, falou assim, ó Maria, você é uma moça muito bonita você aceita namorar comigo? amigo, gente, no momento que o seu João falou isso Dona Maria chorava, mas chorava, porque assim, já tinha muito tempo, sabe? que ele não falava para ela, que ela era bonita e assim, ela não passava por esse momento de emoção há muito tempo de ser elogiada pelo próprio esposo que não lembrava mais dela, né? então foi um momento, assim, de muita alegria quando o seu João falou que ela era bonita e pediu em namoro então foi um momento, assim, sabe? que eu fico emocionada até hoje, quando eu me lembro porque foi um espaço de tempo onde Dona Maria pôde ser feliz e pôde reviver o momento de alegria que ela já tinha vivenciado com o seu João então, se você cuida de um idoso que tem a doença de Alzheimer sabe, ele não te esquece o que ele quer a doença faz com que ele esqueça mas você conhece ele você sabe do amor que ele já demonstrou já provou por você e você sabe do sentimento que você tem por ele então cultive isso continue amando continue cuidando e tente levar isso de uma forma muito mais leve muito mais tranquila tente brincar com a situação que isso vai fazer com que esse processo de cuidado se torne muito mais fácil e com que a sua rotina seja muito mais leve tá certo? te convido então a compartilhar essa publicação se inscrever no meu canal do Youtube tem vários vídeos lá onde eu te ensino, te dou dicas sobre como lidar com idosos especialmente com idosos que tem a doença de Alzheimer e curta também ative as notificações lá na minha página do Facebook deixe seus comentários é muito importante pra mim ouvir você um forte abraço e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo